Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo a partir de agora o Nilson Araújo, hoje é quinta-feira, quinta-feira você participa aqui junto comigo, dia 18, 18 de março 2021, informações, prestação de serviço para você aqui no nosso canal. WhatsApp está aí na tela já, vamos colocar num passe de mágica, 997824426, tem reclamações, tem denúncias, flagrantes, elogios, sim, valem também, elogios, sugestões, fique à vontade. Vão se inscrever também aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom minha gente? E vamos que vamos, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, deixa eu vir mais para trás aqui, isso, melhor. Olha, ontem, quase no finalzinho da manhã, teve uma perseguição aqui em Santa Bárbara do Oeste, próximo ao aterro sanitário, o lixão aqui da Estrada dos Italianos, SP-306, Santa Bárbara-Iracemápolis, um roubo de carga, de pneus. Já já você vai acompanhar as informações sobre essa ocorrência, duas pessoas, dois homens foram capturados, detidos pela polícia militar e também pelo helicóptero Águia. Olha, o motociclista levou a multa de 800 e pouquinhos reais aí, né? 800, qual é o valor preciso? 863,97 centavos. Isso tudo porque, segundo a Guarda Civil Municipal, o escapamento dele estava fazendo muito barulho, né? Então daqui a pouco a indignação também desse rapaz que procurou a nossa reportagem, tá bom? Essas e outras informações, olha, tem fake news aí, circulando nas redes sociais, hein? Vai ter lá o que dá ou não, hein? Olha aí, Santa Bárbara do Oeste vai parar neste final de semana? É fake news ou não? Já já você acompanha aqui no Jornal da TV, SB Notícias, encontro com você aqui todos os dias, diariamente, de segunda a sexta-feira, eu volto já dentro de 30 segundos. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da TV, SB Notícias. Olha, o André Luiz, ele tem 23 anos, né? Ele mora aqui em Santa Bárbara do Oeste e ele estava voltando do trabalho, né? Depois de uma noite longa, né? De trabalho, ele trabalha à noite, se não me engano, né? E esse fato ocorreu pela manhã. Ele estava voltando do trabalho, Rua Anhanguera, no Decidão ali, onde tem um radar ali ainda, né? Tem um radar para quem vem do sentido Bairro Centro. Rua Anhanguera, Jardim Conceição, passando ali o Pontilhão. Ele estava vindo e ali a Guarda Civil Municipal estava fazendo, aliás, uma blitz de rotina, né? E eles, pararam ele, pararam ele. Esse rapaz, ele foi questionado por que do escapamento que estava com tanto barulho, né? Estava com um barulho excessivo. O rapaz disse que era original esse escapamento. Com a documentação da moto e a CNH, tudo em ordem. Aliás, ele tinha trocado a placa recentemente, estava tudo ok, né? Era uma moto CG, acho que 150, né? Não era nova, mas é o meio de transporte, né? De locomoção dele para o trabalho e do trabalho para casa. Só que daí os agentes de segurança disseram assim, olha, você vai ter que trocar esse escapamento aí, porque está fazendo muito barulho. E deram ali uma advertência para ele, R$ 863,97. Ele ficou indignado com essa situação. Ô Josué, deixa eu ver aqui se você consegue, deixa eu ver se eu pego aqui imagens. Ele mandou aqui, não sei se eu tenho aqui de momento, mas ele, o rapaz aqui, ele mandou para nós a imagem da moto dele. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ver se você consegue colocar na tela a imagem que eu acabei de enviar para o pessoal da produção. Acabou de chegar aqui para nós. A moto não é nova, claro, mas é o meio de transporte do rapaz, né? Aliás, ele não ganha muito, o salário é muito pouco. E aí o que revoltou mais esse rapaz? Que atrás dele estava vindo um outro motociclista, que também foi parado, barrado nessa blitz. E aí esse rapaz, ele estava sem a CNH, né? Sem os documentos ali da motocicleta dele. E aí esse rapaz, ele simplesmente foi liberado. Os guardas disseram assim, olha, você entra em contato com alguma pessoa habilitada para recolher, para que possa levar você de volta para a sua casa, porque você está sem CNH. Foi liberado, beleza. Só que, no caso do André Luiz, ele que estava tudo ok com os documentos, né? Com a CNH, a carta, a carta de motorista dele estava tudo ok, né? E apenas disseram que ele tinha que trocar esse escapamento. Imagens chegaram, chegou a imagem, isso, olha lá. Põe lá a moto do rapaz, a moto simples, né? Uma moto simples, o escapamento original, né? Olha aí, escapamento original, ele terá que recorrer aí dessa possível multa de R$ 860 e poucos reais e disseram que ele tem que trocar esse escapamento. É original esse escapamento. Às vezes o cara não tem nem condições de trocar o escapamento, não teve alteração. Não sei se foi feito um trabalho de perícia, mas o escapamento é original. Como é que os agentes pedem para que eles troquem o escapamento? Viu? Oriente o rapaz, não precisa nem notificá-lo, né? Oriente apenas o rapaz, fala, olha, é o seguinte, viu moço, vem cá. Eu sei que o escapamento seu aí é da própria moto, é original, né? Mas ele já está meio já com a data de validade aí, né? Já próxima. Então, uma recomendação, troca, troca antes que você tenha problemas. Mas não, fizeram lá a notificação, R$ 863, rapaz vai ter cinco dias para recorrer e está aí com... tem filho pequeno, situação difícil. Não estou falando que não tem de fiscalizar, tem que fiscalizar sim. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste deve, tem de fiscalizar, não pode fazer vista grossa, não pode. Está certíssimo, corretíssimo. Mas o rapaz aí é um rapaz... um chefe de família, trabalhador. Aliás, o inverso de muitos, que eu nem vou falar que são motociclistas e sim motoqueiros, que fazem adulterações e escapamentos e saem aí, ó, como se as ruas, como se eles fossem os donos das ruas de Santa Bárbara. Escapamentos aí que, falar para você, realmente é uma perturbação de sossego, né? Mas no caso do rapaz aí, não, coitado, né? Vai ter que recorrer, eu creio que pela sensibilidade. Não estou querendo também aqui deixar o emocional de ninguém abalado. Mas eu creio que a Secretaria de Trânsito, Defesa Civil, Segurança de Santa Bárbara, há de anular essa multa e orientar o rapaz, né? Orientar o rapaz. O cara que trabalha depende de um salário base, né? E tem de pagar R$ 863,00. Poxa vida, gente, vamos ter bom senso aí, né? Vamos ter bom senso. Tem imagens aí da perseguição da carreta, Josué? Tem imagens? Essa carreta, ela foi roubada aonde? Lá em Iracemápolis, é isso? Olha aí, Polícia Civil investiga. Houve duas prisões, mas a Polícia Civil investiga mais dois homens, é isso? A localização dos integrantes da quadrilha que roubou no início da manhã de ontem. Ah, foi em Cosmópolis. Uma correção. Então não foi em Iracemápolis, foi em Cosmópolis. Essa carreta foi roubada. Olha aí, essa carreta carregada de pneus. Polícia Militar que atendeu a ocorrência. O assalto que mobilizou várias viaturas da PM Rodoviária e do 19º Batalhão de Santa Bárbara e Limeira. Desfecho foi esse, ali perto do aterro sanitário. Prisão de dois indivíduos por volta das 6h20 da manhã de ontem. Esses homens, os criminosos armados, estavam em um carro e abordaram esse caminhão. Os bandidos ainda tentaram jogar o caminhão em cima das viaturas aí da Polícia Militar. Esse caminhão estava seguindo, né? De Campinas, Limeira, pra Iracemápolis, né? É isso? Saiu de Campinas, Limeira e Iracemápolis. Passou por Campinas, né? E o roubo foi em Cosmópolis. Passou por Campinas, sentido Limeira e Iracemápolis. Onde, aqui em Santa Bárbara do Oeste, próximo ao aterro sanitário, o lixão lá ocorreu essa abordagem. Belíssimo trabalho da polícia, hein? Parabéns! Aliás, o motorista de 45 anos foi detido e também um morador de Sumaré. Esse de 45 é de Americana. De Americana. E o rapaz de 36 anos, de Sumaré, já tinham passagens pela polícia. Nós comunicamos aqui, nós estamos passando aí um momento muito alarmante da Covid-19. essa nova variante. Aliás, tem aqui um áudio que está circulando pela internet, pelos grupos de aplicativos, de WhatsApp, de que vai ter lockdown. Tem como a gente passar aqui, pessoal? Vamos pôr aqui no meu microfone. Vou pôr aqui, José. Facilitar aqui pra você, ó. Vou pôr aqui. Atenção, Brasil. Alô, Santa Bárbara. Olha aí, ó. Pessoal, boa noite. Ó, tô entrando aqui no grupo pra passar uma notícia. Uma informação, na verdade, né? Que eu acabei de receber numa reunião que a gente participou agora no sindicato com o prefeito e outras autoridades da cidade. A partir de sexta-feira agora, supermercado, posto de gasolina, só funciona até oito horas da noite, tá? Aí fecha, passa sábado e domingo fechado e só reabre na segunda, tá? Então, se alguém tem criança, filho novo, precisar comprar alguma coisa, tem até sexta pra fechar, pra comprar, tá? E pra abastecer o carro também, carro, moto, tá? Porque vai fechar tudo. Só vai ficar aberto farmácia. Viu? É... Bom, deixa eu tirar aqui, viu? Tudo conversa fiada isso aí, viu? É fake news. Para o negócio aqui, aí. Viu? Tudo conversa fiada. É fake news, viu, gente? Não caia nessa. Como é que... Vai fechar supermercado, vai fechar posto de gasolina, aí você desesperadamente vai lá e pá, abastece o seu carrão, né? Tira dinheiro até da onde não tinha. Pega e vai no supermercado, né? Faz as suas compras lá pra garantir o final de semana. Você pode ter certeza disso. Se o mercado fechar e o posto de gasolina também morrer de fome dois dias, você não vai. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E se tiver de fazer esse sacrifício de lockdown no final de semana, por que não, né? Se as lojas de roupas, confecções, que não são essenciais, estão fechadas, né? O pessoal aí tá fazendo, né, das tripas o coração pra pagar aluguel, pagar funcionário, né? Tem loja que deu férias aí pros funcionários, tem que pagar. Se eles estão fazendo esse sacrifício já há um ano, o que custa, de repente, eu sou a favor do lockdown no final de semana, sim. Eu sou a favor da reabertura do comércio, já disse aqui, mas também a favor do lockdown nos finais de semana. Se não é pra ninguém abrir, que não abra ninguém. Agora, se for pra abrir, todo mundo abrir, funcionar, que funcione todo mundo, né? É, somente as farmácias, no meu ver, tem que funcionar. Farmácia realmente é essencial. A pessoa, por muitas vezes, vai precisar de uma medicação, né? E precisa do remédio, da medicação. Mas, se tiver, gente, de fazer esse lockdown no final de semana, né? Não custa fazer um sacrifício aí por parte também dos supermercados, dos postos de gasolinas, né? Aliás, os bancos também têm de fazer seus sacrifícios aí. Os bancos das enormes filas, né? Que eu já falei aqui, e eu vou falar todos os dias, todos os dias. Porque as agências bancárias é um problemaço no nosso país, hein? Por que que ninguém mexe com as agências dos bancos, não é verdade? É? E aí, mas assim, em relação a esse áudio que eu acabei de passar pra vocês, não tem nada certo, não tem nada do momento, nada decidido, tá? Apenas são boatos. O prefeito, a cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste, não se manifestou até o presente momento. Então, a gente não vai com especulações, não, né? Vamos trabalhar com informações precisas aqui pra você que acompanha o nosso programa. Tô tentando procurar aqui. Vamos ver se eu encontro. Tá, tá bom. Ah, tá, o... A Maria Madalena tá falando assim, aqui falaram que vai fechar a partir de segunda-feira. Viu, gente, para com esse negócio de especulação, viu? É, é, é... Deixa... A gente vai trazer as notícias pra vocês, acompanha aqui o SB Notícias, acompanha a Rádio Brasil, né? Não fique aí com esse negócio de internet também. Você, às vezes, cai aí no... Né, em conversas que não tem nada a ver. O repórter e celebrante de casamentos Moisés Rocha, de 58 anos, morreu ontem à tarde, vítima de complicações do Covid-19. Ele estava internado, esse aqui que aparece no fundo do nosso telão, ele estava internado e não resistiu e faleceu ontem, às 18 horas. O Moisés sempre foi comunicador de TV, repórter de TV e, ultimamente, se especializou em celebrações de casamentos. Nas redes sociais, os amigos lamentaram a morte de Moisés. O sepultamento dele vai acontecer daqui a pouco, né? Às 10h30 da manhã, no cemitério Campo da Ressurreição. Ele morava no Jardim Mariana, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, a cerimonialista Evelyn, né? É isso. Ele trabalhava muito com a Evelyn, que também é cerimonialista. Ela lamentou na internet a morte de um dos grandes profissionais, o Moisés Rocha, de 58 anos, que era muito conhecido atualmente como celebrante de casamentos. Tomar muito cuidado, viu, gente? Tomar muito cuidado, o vírus. Não sei se você acredita, né? Não sei se você acredita nesse vírus, mas a gente respeita todas as opiniões. Não estamos aqui para julgar ninguém. Nós, só falo que nós, quanto formadores de opinião, eu só tenho a dizer a vocês o seguinte. Tomem muito cuidado. Cuidem da sua família. Cuidem do bem mais precioso que vocês têm. Olha, tem pessoas aí que estão exagerando. Vão nos horários de picos, nos supermercados. Fazem festinhas, churrasquinho de família. Vamos maneirar, gente. O momento não está propício para isso, para festas, comemorações. O primeiro que a carne está cara, não é isso? O preço da carne, viu? Se você pagar R$39,00 no quilo de um contra-filé, você está louco, meu irmão. Você está louco, né? Você vai tirar da sua família, do seu filho, do leite do seu filho, para fazer um churrasco, pagar R$39,00 no quilo de uma carne? Está de brincadeira. Sem falar que nós... Olha, eu já falei isso aqui. Nós reclamamos tanto. Ah, que o preço da gasolina está muito alto. Mas nós também temos que aprender a lição. Não abasteça. Não abasteça, minha gente. Faça o sacrifício. Economize, economize. Economize porque nós não sabemos o que vai vir daqui para frente. Você, pai e família, tem que entender isso. Faça economias. Que a gente... Um dia nós estamos aqui, outro dia a gente não sabe. Só Deus pertence. Obrigado pelo carinho. Valeu pela sua audiência. Você que acompanha aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta. Hoje, uma manhã gostosa. Chovendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Uma chuvinha aí para tentar refrescar esse calor, né? Que fez durante essa semana toda. Mas lembre-se que você pode contar comigo. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado.